Música 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 Olá, Lirio Divos, tudo bem com vocês, meus amores? Então o vídeo de hoje é de hidratação caseira E hoje nós vamos usar um ingrediente que eu Particularmente adoro comer Entendeu? Mas aí eu descobri, meu amor Que ele, ó, é maravilhoso, por quê? Pros nossos cabelinhos, ai, adoro Gente, adoro, 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 adoro Gente, um recadinho básico, ignorem Tá? Que eu tô toda cagada de tinta, por quê? Porque hoje eu tava tendo a mão de cachorra E o negócio nem tão cedo, ignorem, tá? O ingrediente do dia vai ser Tapioca, isso mesmo, querida Aquela tapioquinha gostosinha que você come Entendeu? Pra o quê? Porque você coloca o franguinho pra, né Pra dizer que é fitness, aquela coisa toda Isso mesmo, nosso ingrediente hoje Vai ser a tapioca Mas Andresa, por que que a tapioca Ela é tão boa assim pro cabelo? Então, gente, ela hidrata o cabelo, ela tem vitamina B9 Ela tem vitamina C, ela tem magnésio Ela é maravilhosa E eu também... Lembra que eu já fiz uma hidratação aqui de maisena Muito tempo atrás com vocês? Então ela me lembrou muito essa receita Porque você meio que tem que fazer tipo um mingauzinho dela Que eu vou ensinar já já E realmente ela deixa o cabelo, gente Muito soltinho Logo assim que eu fiz no meu cabelo Que eu passei Eu senti que o meu cabelo tava bem leve, sabe? Bem leve, bem hidratado Daquele aspecto, ai, muito sedoso Muito macio E bem levinho E muito lindo, ó Maravilhoso, ó Ó o balanço Então, vambora aprender a fazer essa receita Pra essa hidratação de tapioca Você vai precisar de... Eu coloquei 3 colheres dessas pequenininhas, tá bom? Mas se vocês forem usar uma colher maior Vocês diminuem a quantidade Até porque ela rende muito, tá? Eu usei 3 colherinhas de tapioca 100ml de água E o próximo passo é levar ao fogo Foguinho baixo, tá? E até você ver que ela vai ficando transparente mesmo Tipo um mingauzinho, tá bom? Quando ela estiver transparente é porque ela já tá pronta pra uso, ok? Então eu vou pegar, vou colocar no recipiente E vou acrescentar 3 colherzinhas Vocês viram que a minha colherzinha é bem pequenininha Por isso que eu só coloquei Que eu coloquei mais quantidade Mas aí vai depender também do seu cabelo, tá bom? E aí eu coloquei 3 colherzinhas de creme De uma máscara hidratante, nutritiva O que você preferir, ok? Eu tô usando essa máscara porque eu tô amando muito Muito mesmo E por fim eu acrescentei algumas... Ah, algumas gotinhas de depantenol, tá gente? Que ele é bem hidratante Dá um brilho incrível nos cabelos Então eu acrescentei Então, primeiro de tudo eu vou lavar meu cabelo Com um shampoo anti-resíduo Ou um shampoo transparente Pra limpar bem o couro cabeludo, né? Limpar bem o cabelo Pra poder receber toda essa hidratação profundamente, tá? E aí depois é simples Eu vou aplicando E é bem estranho aplicar no cabelo Porque ela fica meio que tipo Com uma gosma Meio assim, grudentinha Tá? E aí eu aplico em todo o cabelo Enluvando E deixo por 30 minutinhos no meu cabelo Isso, gente 30 minutinhos com aquela toquinha nossa de sempre, né? E aí pronto Depois você pode finalizar da forma que você quiser Eu só finalizei passando o condicionador E deixei secar naturalmente o meu cabelo Nem passei nada Mas se você quiser escovar, pranchar depois Vai ficar tipo divino mesmo Aquele cabelo com salão, viado É mesmo É desse jeito Gente, tomem cuidado Porque essa receitinha Ela rende muito, tá? Essa quantidade que eu fiz Deu pra passar no meu cabelo E no meu aplique Que por sinal O meu aplique, né? Tava podre já de suor Que eu dancei com ele Né? Tava precisando E ó Ficou lindo o meu aplique também Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Gente, eu simplesmente amei 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 essa hidratação Meu cabelo tá muito leve, gente Muito levinho Ó, já tem um dia que eu fiz E meu cabelo tá tipo leve, solto, brilhoso, hidratado Ai, aquela coisa gostosa, sedosa Tá incrível Eu amei Tá super aprovado Com certeza que ó Vai ficar no meu coração essa, meu amor E pra fazer pra vida, né? Então, ó Tá aí Hidrataçãozinha caseira Do jeitinho que a gente gosta Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de dar like Se inscrever no canal Me acompanharam em todas as redes sociais E não esquecer que amanhã tem vídeo, né? Gente, que é junho Virou hashtag Virou em junho Então é isso aí Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau